É um computador pessoal. Ease ford-forber. Só acho que quero conectá-lo primeiro e usá-lo. Mas ainda não é apenas mais um eletrodoméstico. Disco de instalação número 1. Não sei qual é o cabo de interface. O que diabos é um módulo de potência? Eu não sou burro, espere. Não há nada parecido com isso. Eu não ouço. Jamie está preso com muita companhia. A impressão é muito grande, e não sei porquê. Durante anos, os telefones e os centros de ajuda foram usados por usuários com conhecimentos técnicos. Agora, 80% das chamadas da IBM vêm dos chamados novatos. Aqui no fabricante de computadores, chamadas de equipamentos digitais dobrou em seis meses, tendo problemas com o modem. Quando eu inicio, não há bips nem nada. Muitos interlocutores expressam consternação pelo fato de o ciberespaço parecer mais com a Twilight Zone. Essa mensagem é enviada à indústria por meio de cada ligação telefônica recebida pelo suporte técnico. Muitos novos compradores são motivados pela sensação incômoda de que estão ficando para trás na era da informação. Mas a sua ansiedade só aumenta se o computador for mais difícil de iniciar do que eles esperavam. Em uma pesquisa, metade dos novos usuários disseram que estavam prontos para jogar seus computadores pela janela por pura frustração. Não tenho ideia do que é essa unidade de disco. Nenhuma ideia. Não admira que a série de livros Computers for Dummies tenha vendido 18 milhões de cópias. Na gigante de software Microsoft Corporation, os usuários são testados como ratos de laboratório em um labirinto de software, à medida que o foco muda de tornar os computadores mais poderosos para torná-los mais fáceis de usar. O maior problema do usuário que vemos atualmente é a facilidade de uso, principalmente para usuários domésticos ou iniciantes. Consulte as informações de solução de problemas na sessão 5. Em 1998, metade dos lares norte-americanos terão computadores. Jamie Gold jura que até lá já terá atravessado a grande divisão. Como diabos você faz isso? Jura muito, na verdade. Não sei qual é o cabo de interface para a porta de interface da impressora. Bem, a imagem mostra isso aqui. Espero que um desses caiba e o outro não. Esse provavelmente sim. Se eu estiver prestes a explodir alguma coisa, sei que vocês me avisariam, certo? Obrigado por assistir.